E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e sejam todos muito bem-vindos ao vídeo que o Kelvinho acordou de madrugada. Sim, galera, eu acabei de acordar o Kelvinho porque hoje não ia ter vídeo. É o seguinte, galera, o Kelvinho amanhã ele tem um Dokai, que é a Ginkana, onde ele vai fazer alguns desafios de esporte, né Kelvinho? É. E ele foi dormir cedo. Só que aconteceu uma coisa seguinte, é o seguinte, olha só, preste bem atenção. Eu estava aqui, né, fazendo as coisas sozinho enquanto o Kelvin dorme e hoje nós não íamos gravar vídeo. Mas eu escutei uma coisa muito estranha, eu escutei uma explosão lá em cima. Então, antes de ir lá verificar o que é, eu resolvi gravar, mas eu resolvi chamar o Kelvinho também, porque eu quero que o Kelvinho também veja, né Kelvinho? É. Só que ele está com sono ainda, fala oi para o inscrito Kelvinho. Oi, e fala sobre quem falou, Kelvinho? O que horas que é agora, Kelvinho? Deixa eu ver. Meia-noite e quatorze, aí Kelvinho amanhã você tem que estar muito cedo na escola, tá? Vamos rápido. Galera, é o seguinte, antes de tudo, deixa muito like para o Kelvinho se sair muito bem amanhã na Ginkana, né Kelvinho? É. Eu quero que o Kelvinho seja muito bom. Que pena que esse ano não vai ter corrida, porque o Kelvinho estava muito bom na corrida, né Kelvinho? Estava. Estava muito bom, mas esse ano vai ter por causa do coronavírus. É, coronavírus é chato. Chato demais. E esses dias eu não estou gravando, porque eu estou jogando bastante aqui. E hoje também eu não ia gravar, porque eu tinha falado, porque eu vim que eu ia arrumar essa parte aqui, tá vendo? Eu queria deixar tudo bonitinho aqui para voltar a gravar. Porque a gente precisa conquistar, na verdade, é, conquistar todos esses progressos aqui. E nós já fomos, eu fui aqui e peguei uns fragmentos, já deixei fervendo aqui. E agora eu só preciso pegar e tentar, Kelvinho. Ó, essa ferraria, galera, eu peguei lá na vila, só que eu descobri que dá para fazer ela bem de boa, bem tranquilão. Então, ah! Kelvinho, eu já falei para a galera deixar o like? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Porque eu acho que eu não estou vendo ninguém clicando no like. Porque vocês não estão deixando o like. Vocês não gostam de eu? Vocês não gostam do Kelvinho? Eu estou triste com vocês. Eu vou começar a chorar. Não, papai, que estranho. Eles estão se inscrevendo, mas não estão deixando o like. É verdade, galera, porque esses dias, Kelvin, você não acredita, de um dia só, teve mais de 10 mil inscritos em um único dia. Isso é muita coisa, sabe? 10 mil pessoas, você imagina 10 mil pessoas, não cabe nem na sua escola. Nossa, não cabe nem na minha escola. Então vai. Tá, galera, deixa eu pegar aqui, antes de a gente verificar o que aconteceu lá, Kelvinho. Papai. Deixa eu pegar aqui e fazer umas barras e vamos tentar, é, vamos tentar fazer mais alguns itens aqui, né? Ah, tá. Nossa, que buu. Aí, beleza, galera. Olha só. Temos, cadê, 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 cadê? Aqui, 7. Ok. Vamos pegar mais esse. Aí temos mais um. E mais um. Kelvinho. O que? O que falta pra você? Ah, falta praticamente, ah, 3, né? 1, 2, 3. Oh, obrigado. Uou, você já colocou na espada, né? Se eu não me engano. É, já coloquei na minha espada e na minha armadura, então agora eu vou colocar tudo. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, não, faltou aqui nos meus potes. O bom, galera, que vocês perceberam, olha só, eu tô ganhando muito XP. Mas, o que acontece? Ele não gasta XP na hora que a gente faz isso, então isso é muito bom. Muito bom. Será que dá pra fazer isso com a letra? Vamos testar. Não, não dá. Poderia dar, né, galera? Pra formar uma super mega ultra master e litra. Eu não vou fazer picareta, papai. Por quê? Ouro de matéria. E ainda sobrou 4 pra mim. E eu... Oh! Conseguimos o desafio duro de matar, mano. Agora ninguém mata a gente, nem o Herobrine. Kelvinho, a gente... Quer dizer, eu não durmo há vários dias, galera. Então, quer dizer que pode ser que apareça os monstrengos por aqui, mano. Deixa eu ver, não apareceu por enquanto. Tá, Kelvinho, vamos lá verificar. Olha só. Siga meus bons que eu vou te... Vem daqui, ó. Da nossa casa. Ué, eu nem entrei em casa ainda, galera. Ah, eles estão vindo já os monstrengos que eu vim. Toma. Já foi um. Toma dois. Uou! Nossa, eu tô muito bom. Que isso? Vai lá. Sai daqui, monstrengos. Uou! Na verdade, a gente precisa matar eles, né? Pra você sempre estar concentrando a nossa letra. Mas é isso, galera. A gente não tá consertando mais porque não dá pra consertar. E, ó, eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito importante. Vem aqui, Kelvinho. Entrei, mano. Ai, ai. Kelvinho. E esse buraco aqui, mano? Quem foi que fez? Eu não lembro de ter feito isso. Eu tô bem. Galera. Quem abriu esse buraco? E parece que foi aberto há muito tempo porque até já cresceu o grama, olha só. Ai, volta, volta pra dentro, volta pra dentro. Fecha a porta. Ai, galera, olha só. A gente tá usando o remendo. Você sabe que o remendo, a gente... A armadura se autocompleta, se autoconserta, se a gente vai ganhando XP. Mas eu percebia, galera, agora que eu tenho 93 de XP, tá muito difícil pra subir de XP. E parece que ela só aumenta aqui a durabilidade se eu aumentar o meu level. Então eu tô pensando em gastar todo o meu XP em alguma coisa pra poder não quebrar minha armadura e nem minha elitra. Porque nenhum deles dá mais pra consertar. Kelvinho. Que? Siga meus bons porque a gente precisa verificar o que aconteceu lá. Kelvinho, eu sei que você tá com sono, que eu te amei numa hora errada, mas dá uma sonequinha aqui. Pra esses bichos pararem de aparecer. Agora sabe. Isso, beleza. Ai, eu tô com sono. Oi. Tá, galera, foi aqui por cima, mano. Esse aqui a gente já tinha visto, né, que era um sangue... Uá! Uá! Cadê? Uá! Cadê essa plaquinha? Hã? Hã? Kelvinho. Que? É, você não... Eu não vou causar o Kelvinho, galera, porque o Kelvinho não tava jogando, só eu. Porque eu fui fazendo as coisas enquanto ele tava fazendo muito esforço na escola e também muita lição de casa e também treinando pra um Dokai, né, Kelvinho? É. Que é a gincana. Nossa, mas peraí. Tinha plaquinha aqui, né, galera? Ou não tinha? Não. Eu acho que só aqui tive, não é? Não, porque eu lembro que eu fiz essa parte primeiro e coloquei plaquinha. Eu acho que depois eu fiz essa parte. Eu acho que é isso, galera. Será que eu tô muito, muito enganado? Comentei aqui. Eu tinha plaquinha aqui? Não lembro. Tá, beleza. Eu sei que da última vez aconteceu uma coisa estranha, apareceu essas coisas aqui e tinha um recado aqui, né, Kelvinho? É. Que é esse aqui. Nossa, eu até esqueci, faz muito tempo, tava escrito que nós íamos morrer, alguma coisa assim? Alguém ia nos matar, né? Alguma coisa assim, né, galera? É. Ó, kill you, matar você. Alguém vai matar você, Kelvinho? Não é. Nossa, que susto, mano. Pensei que eu tinha visto alguém de olhos brancos ali, mas não é não, é uma vaquinha. Tá, mas não é aqui. Kelvinho, chega aí, mano. Siga meus bons. Vamos voltar aqui porque foi bem lá no tetão. Vem pra cá. Ah, tá tranquilo. Ah, peraí, peraí. Não tinha esse aqui. E também não tinha esse aqui. Era só ali. Oh my God. Será que alguém entrou? Meu Deus. E por que tem isso aqui, mano? Kelvinho? Que? Não, Kelvinho não pode ser porque o computador tá aqui no meu quarto. Como assim? Peraí. Aconteceu uma explosão aqui, mas... O que que isso aqui tem a ver? Esse aqui é um negócio que a gente usa. Pra fazer os negócios de ferro, de metal. Ué, que estranho. Eu quero testar uma coisa, aproveitar aqui. Dá pra fazer com... Ah, com arco também não dá, galera. Eu acho que só com as ferramentas mesmo. Meu Deus. Bom. Ah! Peraí. Por que tiraram nossas camas? Olha só. A explosão foi aqui, mas... Removeram as nossas camas. Isso é estranho. Estranho, hein? Não é estranho? É. Ué? Peraí. Deixa eu ver aqui, galera. Saiu Kelvinho online. Oxi. Tô confuso agora. Peraí. Teve alguma coisa aqui. Que eu pensei que poderia até ser um Creeper. Mas aí tem esse aqui aqui. Que eu não trouxe pra cá. Que eu vim e não trouxe pra cá. E tem esse negócio no chão. Tá, papai. E as camas desapareceram. A minha cama tava aqui. Ela não foi explodida. E a sua cama tava aqui. Papai, mas se não foi o Ita, e nem o Dragão, e nem o Creeper... Então quem foi? Será que foi o Herobrine? Porque a gente viu ele algumas vezes, né? É, então... Mas... Se fosse o Herobrine, talvez ele ia aparecer e olhar pra gente. Pelo menos pra gente saber que foi ele. Peraí, tu vai... Ah, não. Eu pensei que era Herobrine agora, mas era zumbi. Tá, Kelvinho. Ó, vamos dar uma olhada aqui em volta da casa. Pra ver se não tem nada. Caracas, galera. Tem uma coisa muito bizarra e estranha aqui no nosso mundo de Minecraft. Agora eu estou começando a ficar assustado. Antes eu não tava tão assustado, porque... Eu já conheci o Herobrine na hora que ele apareceu. Eu não tinha tanto medo, mas um pouquinho de medo. Mas... Agora acontecendo essas coisas estranhas... Hum... Será que tem alguma coisa lá em cima? Deixa eu ver se eu consigo subir lá em cima. Tem escada por aqui? Ah, não tem escada. Tem escada por aqui, Kelvinho? Ah, vamos subir... Ah, tem um monte... Ah, não. São trilhos que a gente tava economizando, né? É, vamos subir de bloco. Vou subir usando esse bloco aqui mesmo. Mas aí não dá, né? Subi. O que tem aqui? É, Kelvinho. Deixa eu ver. Não tem nada, velho. Calma aí. Olha nas bordas. Olha nas bordas. Olha pra ver se... Você vê qualquer coisinha esquisita. Se você vê, você me fala. Galera, se vocês verem aí da sua casa, também me falem, por favor. Papai, você colocou todo esse bloco, tá? Qual? Mas esse aqui você tirou? Oh! Não! Certeza? É verdade. Agora que eu parei pra pensar. Eu não tirei esses blocos aqui, né, galera? Não, eu te fiz tudo... A gente fez tudo bonitinho, deu a volta aqui e tava tudo bonitinho. Eu tenho quase certeza disso. Será que eu tirei? Não percebi? Mas eu acho que não. Que estranho. Será que tem outra coisa mais estranha? Tá, que eu coloquei a asa pra mim dar uma observada aqui pelo alto. Então, siga os meus bons com a asa e vamos dar uma verificada aqui no local. É, aqui tá normal, aparentemente. Aqui também. A vila também tá tranquilona. Só tem ali o golem metendo o carracete nos monstros. Tá tranquilo. É? Aqui é onde eu passei muito tempo dos meus dias pra gente conseguir muita, muita pólvora. Aqui, ó. Eu fiz até uma torre pra gente não precisar voltar pra casa. Kelvinho, eu não tô vendo nada de diferente. Tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada de diferente. Vou passar aqui agora. Também tá bem tranquilão. Kelvinho, me siga. Vamos lá na outra vila e vamos ver se tem alguma coisa de diferente lá. Eu não sei onde você tá. Vem, sobrevoa e em cima da casa. Aí, eu aqui, ó. Tá vendo? Eu não tô vendo ninguém. Aqui, ó. Outro lado. Olha todos os lados. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Então, siga meus bons e vamos ver se tem alguma coisa diferente ali na vila. Tomara que era o Brian e não fez nada com a nossa vila. Verdade. É a nossa vila. Eu tava até querendo me mudar pra lá, galera. Porque a vila é bem mais legal, né? É. Tem mais coisa. Tem os nossos animazinhos de estimação. E também tem a nossa plantação. Às vezes o que eu vim tinha que ficar só aqui desse lado aqui pra crescer e pra gente poder pegar as coisas. Porque se não tiver ninguém aqui, não cresce. Ah, amanheceu, que eu vim. Tá tranquilo aqui também. É, se eu... Papai. Olha só. Tá tranquilão aqui. Eu tô dando uma volta. Os pandas tão tranquilos. Os animais também tão tranquilos. Papai. Oi. Então... O quê? Será que... Será que o Herobrine foi até nas estrelas? Ou no sol? Não sei, que eu vim. Eu tô voltando pra casa porque eu preciso muito arrumar a nossa casa e agora eu preciso arrumar mais coisa porque a nossa casa foi destruída. E agora eu preciso... Nós precisamos descobrir, que eu vim, o que foi que realmente aconteceu. Né? É. Nossa, um beijo de novo. Porque isso foi muito... Acho que eu demorei muito, galera. Eu deveria ter ido na hora. Mas eu... Na hora que eu escutei e vi que o negócio era meio estranho, eu falei assim, eu vou chamar o Kelvinho pra gente já gravar, que eu não ia gravar hoje. Aí eu chamei o Kelvinho, enquanto isso, sei lá, talvez o bicho tenha sumido. O ser que fez isso aqui. Kelvinho, onde você tá? Um pouquinho. Sério? Uhum. É só voltar pra casa, que eu tô aqui na casa. Tá. Uhul. Volta pra vila. Você tá na vila? Não. Onde você tá? Volta pra algum lugar conhecido e me fala onde você tá, que eu te busco. Eu tô num lugar onde que... Onde que? O quê? É uma terra, assim... Ah, cheguei na areia. Chegou na areia? Mas é o desertão? É o desertão. Você tá com a bússola, não tá? Então só usa a bússola pra você voltar pro tops do tops. Opa, chegando aqui, vamos ver os nossos animaizinhos. Bom, galera, eu gravei... Eu quis gravar esse vídeo pra tentar ver o que tinha acontecido, mas realmente não vamos conseguir descobrir, porque é algo muito misterioso dos mistérios que que acontecem na vida. Olá, senhor pandinhas. Tem um pandinha pequeno. Eu já tenho aqui uma família de quatro pessoas. Eu consegui pular, mas não consegui pular pra voltar. Como assim? Bom, Kevininho, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Galera, não esqueçam de deixar muito like, se inscrever no canal. Tamo junto. Tchauzinho, Kevininho. Tchau. Fui!